Como é que estamos rapaziada, estamos bem ok, então, hoje trago-vos aqui um vídeo do Sparking, no meio que perdeu o combate, já devem saber, já veio um bocado tarde para noticiar isto, porrada no público, e temos outras notícias com Dom Diogo, Dom Diogo, peço desculpa, Oxê é um trigo extenso, mas bem muito ano extenso, Miguel Milão, que não sei quem é este Miguel Milão, nem o Dom Diogo, mas devemos descobrir, não é rapaziada? Então, sigam lá para o vídeo rapaziada, espero que vocês curtam, vamos embora. Olá, muito boa tarde, eu sou o Sparking e sejam bem-vindos às BREAKING NEWS, primeiro, bom Natal, segundo, vamos para as notícias, a primeira chega-nos de Dom Diogo, que assumiu num dos seus vídeos que não se dá com CENTRIC, sensivelmente Dom Diogo criou uma série de Road to Fitness, e infelizmente houve dias que não conseguiu cumprir ao que se comprometeu, e alguém o comparou ao CENTRIC, e a resp... CENTRIC também, isto para vos dar um bocado de contexto, acho que o CENTRIC também fez uma cena dessas, só que não conseguiu, agora até ao fim, acho que era disso, ai caralho... Ele foi a seguir... CENTRIC já tinha dito, no primeiro episódio, que ia ser igual, eu não estou a dizer que sou melhor que ninguém, o CENTRIC tem a vida dele, eu tenho a minha, seguimos caminhos diferentes na nossa vida, não nos damos, pronto, isso é apontação, ele sabe disso, eu sei disso, e não estou a dizer isto para criar... Para criar alvoroço, não, longe disso... Eu sei que o CENTRIC falhou muitas vezes, infelizmente, ele teve inúmeras oportunidades como o telhadeiro, e entre outras, certeza que ele próprio também tentou, e infelizmente falhou, não é? E eu já digo isto com muita pena minha mesmo, porque é uma questão de saúde, e ele não é nada saudável, e infelizmente, tenho certeza que já perdeu muitos anos de vida, por causa das escolhas dele... Mas o caralho está preocupado com a vida do CENTRIC! O conteúdo que ele está a fazer é excelente, excelente mesmo, encontrou o caminho dele, mas a questão de saúde para ele não é o indicado, dá para fazer... Olha outro bom senhor maritano, não é que gosta de fazer o conteúdo dele, fazer o excelente trabalho que ele faz, só que indo para uma vertente mais saudável, como o que tem a comer e depois faz uma dieta, faz exercício, whatever... Mas isso já depende da decisão de cada um, eu tenho a decisão, eu tomei a decisão de pôr um trabalho na minha vida, quando eu era obeso, graças ao moto, muito, e isso mudou a minha vida e mudou a minha... E esse moto, deve ser um personal trainer ou caralho mano, certeza mano... É por isso que eu estou a fazer outra vez este grupo do fitness, agora sozinho... Vamos estar à altura de natal, e se tu quiseres fazer algum estrope da ru... Desculpa, dá bom a sexta parte... Sorte ou azar, mas estas rodadas... Chega-nos do Bif, um casino regularizado em Portugal, e o link está na descrição... A próxima notícia chega-nos do Bif do Miguel Milhão, que foi fundador da Prozis, com o Xtense, que é um rapper... Para contextualizar, o Miguel Milhão, há um ano, fez este rap aqui, paródia, onde usou uma música do Xtense... E basicamente, eles tiveram uma picardia no twitter, tudo começou com o tweet do Miguel Milhão, que dizia o seguinte... Para quem não sabe esta história, em 2018 eu fiz esta paródia... O Xtense vem agora pedir dinheiro de forma desilegante, e eu mando o pôr caralho comer natural... Não pelo dinheiro, mas por ser mal educado... Vou fazer, portanto, um remake desta música, criada e produzida pela Mike Billions Crew... Onde vou ligar o puto do autotune no máximo, e vou fazer uma música em um videoclipe melhor que o dele... Ao que depois o Xtense respondeu... Queres jogar este jogo? Bora, Otário, mas basta arrepender... Depois podíamos ver aqui... Isso aí é o Xtense, mano... Não leves a mal, mano... Mas então tu... Caralho, mano... O Basker Beef com um gajo que nem é rapper, mano... Que é o dono da Prozis, bro... What the fuck, mano... O que é que está a acontecer neste mundo... Não estou a entender... Outra notícia que dizia... Como o dono da Prozis foi vitaminado com 18 milhões de fundos públicos... Esta notícia foi partilhada pelo próprio Xtense... A dizer... Outra cena, Miguel Milhão... Para quem anda a falar em milhões e em cripto... Não andas a mamar demais à teta do Estado? É o Costa que vai pagar o Bits? Ao que o Miguel respondeu... Investe 70 milhões e contrata mil pessoas... E vais ver que o Costa também te ajuda... Se não ajudar andas 70km e vais para a Espanha... E eles tratam de ti... Mas para o Zombie não é fácil perceber... Que TODOS os países do mundo... Atraem investidores para a industrialização... Dando benefícios... E para a minha surpresa... Estavam bastantes pessoas... A defender o Miguel Milhão... A dizer... Até podia ser 17 bilhões... Cumpre os requisitos... Recebe o apoio... Fazes muito bem em fazer planeamento fiscal... Dentro do que a lei permite... Neste país invejas o sucesso... Como tu sabes... Isto não vou opinar muito... Porque eu também não estou muito... Dentro desse assunto... Portanto... Acho que não vale muito a pena... Estar aqui a dizer merda... Não é? Pá... Vamos só ver... Vamos só ver... Deixa de ser bonecos x-teso... Oh pá... Para mim quer ser trabalho... A Prozies... É que estás a fazer grande publicidade... E pronto... Foi isto... Um bife totalmente aleatório... Entre um rapper... E um fundador de uma loja de suplementos... De ginásio... Mesmo aleatório... Tipo... Nada a haver mano... É que nada a haver mesmo bro... Já... Internet é bem fixe... E por falar da internet... Vamos falar... Da coisa que parou a internet ontem... O combate de número... Realizado no dia 22 de dezembro... Todo fudido mano... O gajo... A stream chegou a ter... 300 mil espectadores em direto... E ele... Na Kik rapaziada... 300 e tal mil mano... Foram mais de 300 mil espectadores em direto mano... Foda-se... Finalmente... Foi a stream número 1... Tanto da Kik... Como na Twitch... Naquele momento... Primeiro... Antes de haver o evento... Houve... Um combate... De anões... Que bravo... Olha quem é o gajo mano... Isso... Faria... Vai com tudo agora... Mas literalmente... O pessoal... Estava-se todo a cagar para os anões... E queria ver o combate de número... Que infelizmente... O mesmo perdeu... Mas conseguiu fazer... Algo... Inédito em Portugal... E apesar de todas as polémicas... E tudo que ele tem vindo a estar associado... Temos que lhe dar... Verdadeiro mérito... É verdade... Esta merda aqui... Antes daquilo que vai dizer... Ah pá... Eu dou-lhe o mérito mano... Porque eu pá... Genuinamente... Pensei... Pai... Passaram-se algumas merdas... Para a minha cabeça antes do combate... A primeira foi... Que aquilo estava pago... Que estava feito... E que o... E que o número ia ganhar... Mas depois comecei a pensar... Foda-se... Eu se fosse lutador de boxe mano... Ia querer perder... Opa... Por dinheiro que girasse... E o caralho... Eu ia querer perder... Contra um amador mano... Sendo profissional... Tipo... A minha credibilidade no boxe... Ia ir toda com o caralho... Não é? Então comecei a pensar... Perceber que aquilo... Poderia não estar pago... Opa... E... E ele perdeu... Vou ganhando a malha... E ganhando a respeito... Numeiro... Numeiro mano... Foda-se... E ganhando a respeito... Para o homem... E eu congratular... Por que o conseguiu fazer aqui... É preciso ter bem os tomates no sítio... Para fazer... Uma cena destas... E apesar dele ter perdido... E ele continuou... Não desistiu... A lutar todo fodido... Mostrou imensa resiliência... Força de vontade... Espirito de luta... E o motivo da derrota dele... Eu não percebo muitas regras de boxe... Pô... Dá-se ao filho... Estão... 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 Corrijam-me se eu estiver errado... Mas também... Corrijam rapaziada... Uns treinadores... Ou algo do género... Que desistiram... Por ele... Não o nomeiro propriamente... Pois... Porque supostamente... Se ele tivesse a continuar... A lutar nesse estado... Podia trazer... Mazelas... Problemas irreversíveis... Eu não consegui encontrar... Clipes em lado nenhum... Mas eu felizmente... Quando estava a ver a stream... Capitei... Estas últimas palavras dele... Onde ele estava... Todo rebentado... E foi aplaudido... Pelo público... Fiz o melhor que podia fazer... É... Nunca quis desistir... Nem consigo abrir os... Nem consigo abrir os olhos... Eu por acaso... Já vi... Já vi este... Este clipe... Eu acho que o número... O próprio número... Pôs isto... Pôs este clipe... No... No Insta dele... Caralho... Mas também... Também... Este momento de silêncio... Que ele fez... Foi mesmo... Para dar mais palmas... Mano... Foi mesmo... A pedir palminhas... A pedir palminhas... Mas, dono, dono... Respecto... Quero agradecer a toda a gente... Que tira o tempo do dia... Para vir cá... Ver isto... Peço desculpa... Respecto... Respecto... Eu podia ter feito isto de outra forma... Podia ter começado isto... Podia ter começado isto... Contra pessoas que eu sei que ganhavam e faziam a festa... Mas isso... Isso não tinha mérito para mim... Toda reventada, mano... Eu quero agradecer a toda a gente... Quero que saibam que nunca desisti... O meu canto achou por bem a tirar a toalha... Eu não posso... Ir contra a decisão deles... Para acaso... Disse também que isso era possível... No boxe... Do... Do próprio treinador... Tipo... Desistir pela lutadora... Mano... Pá... Pá... Mas... Pelo um lado... Até é bom isso... Porquê? Porque... Pró... Meio que se estivesse ali... Tipo... Mano... Um gacho que não queria desistir... Não é? Está ali a apanhar no focinho bravo... Mano... E não quer desistir... E pode ficar todo fudido... Mesmo... Era o que o Sparky estava a dizer... Com sequelas que nunca mais... Que são irreversíveis... Então... O treinador pode intervenir... E apai... Faz sentido... Acho que faz sentido... Obrigado a todos... É só o maior... É só o início... Parece que já tem... Mais de 10 anos... Planeados de boxe... Portanto... Vamos ver aí... Mais lutas de boxe... Aqui do Numeiro... Como já disse... Vimos aqui... Uma pessoa resiliente... A lutar... Com todas as suas forças... A conseguir manter... Tenacidade... Todo reventado... E mesmo quase... A cair ao lado... Mostrou força para lutar... Sem desistir... Verdade... Verdade... Muito... Mas muito mais... Ao perder em combate... Do que se tivesse ganho... Porque assim... As pessoas viram... Que isto não estava comprado... Era o que eu estava a dizer... Rapaziada... Tal e qual... Estava realmente a lutar... Ficou todo fodido... Era um oponente difícil... E ele é amador... A lutar com uma pessoa... Que já era profissional... Apesar de só ter derrotas... Qualquer... Mas isso não interessa... Ele só tem derrotas... Tipo... Ele para chegar a profissional... Dar até vitórias... Tipo... Nos amadores... E o caralho... Não é? Tipo... Está bem que só tem derrotas... Mas olha... O que é? É o lutador mais fraco... Da liga... Mas não deixa de ser... Um lutador da liga... Não é? Isto é prova que foi... Tudo legítimo... E ele ganhou... O respeito com isto... Sem dúvida... De muita gente... E por falar em... Legitimidade... De nomeiro após estar todo fodido... Parece que ele vai estar mais fodido ainda... Mas agora... Não fisicamente... Mas com problemas legais... A associação... Apresenta... Queixa crime... Contra youtuber... No meio... Isto devido... A publicidade... Que ele fez... A um site... Não regularizado... De apostas em Portugal... Que ao venho apostar... Podemos ler aqui... Sempre fodido... No meio... Por causa destas merdas... Não no meio... Porque a puta... Eu não aprendo... É um canal que ele perde... O gajo não aprende... Que... Este combate... Exibiu no cartaz... No site dedicado à sua promoção... E até à sua conferência de imprensa... A imagem de um operador ilegal... Aberto ao registro de menores... Além disso... Um dos intervenientes do combate... Promoveu nas suas redes sociais... A existência de apostas... No mesmo operador... Sem licença... Em Portugal... Que... Ainda assim... É regularmente promovido... Por este influenciador... E que apresenta... Métodos de pagamento... Portugueses... Como MBA e Multibanco... Outra coisa... Que eu esqueci-me de dizer... Enquanto estava a gravar o vídeo... Houve também... Porrada... E pancadaria... Durante... Este evento... Do combate do Numeiro... Não sei mais... Sobre esta situação... Era um vídeo... Que estava a circular... No Twitter... E aqui fica... Uh... Empatada na atmosfera... Mas bem... Não vamos estar a falar... Eu não vi porrada nenhuma... Eu não vi porrada nenhuma... Vocês viram? Pera aí... Estava a circular... No Twitter... E aqui fica... Oh... Eu não acerto a ninguém... Caralho... Isto é gente... Que... Fica ali... Com... Com as hormonas... Ou os saltos... Mano... O contexto da restorona... No máximo... Um gajo a lutar... E pronto... E depois não se controla... Mas bem... Não vamos estar a falar disto agora... Por fim... Acho que é unânime... De todos... Que este evento... Teve... Acontecimentos... Até à luta oficial... Que foram... Medíocres... Eu não vi ninguém a dizer... E há... Tipo... Espetáculo... Até à luta do Numeiro... Não... Definitivamente... A melhor parte... Foi mesmo... O combate... De resto... Só vos tenho a desejar... Um bom Natal... E tchau aí chavalos... E também... Para vocês... Para vocês chavalos... Porque eu... Não sou... Machista... Não... Há dúvida nova... Há dúvida... Rapaziada... Para este vídeo... Foda-se... Papazeada... Para este vídeo... Espero que vocês tenham curtido ... E a gente fez por aí... Meus tropas... Aquele abraço... Obrigado.